Os shows do Verão Maior Paraná estão atraindo milhares de pessoas para curtir lá o nosso litoral. No sábado, foi a vez da cantora Simone Mendes agitar as areias de Matinhos, com mais de 150 mil pessoas. Eu quero as suas mãos do céu! A nossa cantora! A Praia de Matinhos ficou pequena para a multidão que acompanhou o show da cantora Simone Mendes neste sábado, dia 3, no litoral. Com 152 mil pessoas na plateia, a sertaneja bateu recorde de público no Verão Maior Paraná. Eu tenho muito amor envolvido. Fiquei na terra, super enxurrada de amor, de carinho, desse povo maravilhoso. E eu estou muito feliz de sair daqui sabendo que hoje foi o recorde de público. Mesmo recém-operada, ela animou a multidão que cantou os grandes sucessos da carreira da cantora. Daqui para frente, Erro Gostoso e Dois Fugitivos fizeram parte do repertório da noite. O povo merece tirar um dia assim para sorrir, para cantar. Eu acho que a música tem o poder de trazer alegria, de limpar o coração, de tirar pessoas da depressão. Enfim, é muito especial a música, a energia da música. E hoje a galera veio para cá para receber amor, carinho. E esse povo tinha que receber essa mega estrutura e cantar e ser feliz, porque eles merecem muito. Carlos Alberto de Lima Calado, de Paranaguá, marcou presença em quase todos os shows da temporada. E para ver a coleguinha, já estava na praia desde as 11 da manhã. O governo do estado está de parabéns. Está muito bacana, muito organizada. Em matéria de tudo, segurança, tudo parabéns. A empresária Margarete Bun, que mora em Matinhos, recebeu Simone com cartaz e muita emoção. Hoje, para mim, é a realização de um sonho. E a Simone, para mim, é o exemplo de mulher, é o exemplo de ser humano, de superação. Ela ainda comemorou o sucesso do Verão Maior Paraná para os negócios. Nós temos a empresa aqui há 23 anos. Nos últimos anos, a temporada deixou muito a desejar. Eu não estava mais acreditando. Mas toda essa estrutura, a engorda da orla e tudo isso, para nós, nós já sentimos a diferença. E eu estou muito feliz e muito grata. É na hora que Deus, sempre comigo, amor um papo de pé e valer suje de Deus.